O dinheiro é um meio, o dinheiro não é um fim nele mesmo, é um meio para que você consiga coisas, é um meio para que você consiga liberdade, mas ele não é o fim, quando ele se torna o fim, você então pode fazer qualquer coisa para conquistá-lo, ficar rico é fácil se você abrir mão de valores e princípios, aí você faz qualquer coisa, sei lá, vende cocaína, abre um privacy, abre um OnlyFans ou qualquer coisa do tipo, qualquer merda, quantas garotas você vê fazendo isso, quantos caras você vê fazendo o maior tipo de picaretagem simplesmente para ter aquilo que não é um fim, é um meio, você está se focando no ter e não o ser, porque quando você chegar a ter todas as coisas que você deseja, se você abriu mão de quem você é, se você abriu mão de todas as coisas que formam a sua personalidade, quando você enfim tiver o dinheiro na mão, você fala, mas não valeu de nada, um vício por exemplo no trabalho pode fazer com que você almejando ter o dinheiro, destrua aquilo que é de fato mais importante na sua vida, sua família, seu círculo pessoal, as pessoas que você ama, um vício nunca é uma virtude e um vício sempre te leva para baixo, porque você está preocupado com o fim, mas não com o meio, curtir o meio, curtir o processo de chegar lá com a cabeça erguida, esse é o mais importante, se você abre mão dos seus valores e dos seus princípios e aquele único objetivo é você ser rico, então você já fracassou, você já perdeu, quem tem que sentir vergonha, meu irmão, é quem rouba, é quem engana, é quem mente, não é quem está vendendo doces no farol de maneira honesta, sabe, eu vi um rapaz uma vez e ele estava vendendo as balinhas no semáforo e o que estava escrito assim, essa balinha me ajuda a custear a minha faculdade, ele faz isso com honra, com honestidade, você não tem que ter vergonha de ganhar dinheiro de maneira honesta, mas se um dia você enfim conquistar o ser rico, você vai querer chegar lá, ter chegado lá de cabeça erguida, porque quando você trata as pessoas com honestidade, com virtude e não com vício, é assim que você constrói, oferecendo valor, é assim que você constrói um caminho para prosperar, então tome muito cuidado, andam no carro que não podem quitar, moram na casa que não podem pagar, colocam os filhos nas escolas que não tem condição, um plano de saúde às vezes não tem, não tem nada cara, você vive de aparência, porque você quer estar em um patamar no qual você ainda não pode estar, o básico da educação financeira é, não gaste mais do que aquilo que você ganha, e aquilo que você ganha, procure fazer sobrar, para que este dinheiro trabalhe para você, ou que este dinheiro permita erguer os alicerces que vão fazer você chegar onde você almeja, mas de cabeça erguida, porque você não quer chegar a ficar rico só por ser rico, porque senão quando você olhar para tudo que você tem, você não vai se orgulhar, você vai ter vergonha do que você é para chegar até lá, que vocês cheguem aonde quiserem, mas que cheguem lá com a cabeça erguida e se se orgulhando da trajetória, não se envergonhando do que fizeram. E aí 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 E aí